Talvez, minha emoção foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz De jeito nenhum mês, viver como raiz De uma flor feliz, que foi assim que eu vi Nosso amor na poeira, poeira Pouco na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida, esse é como morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida, esse é como morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida, esse é o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo muda de vez, onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis, viver como raiz De uma flor feliz, que foi assim que eu vi O nosso amor na poeira, poeira Pouco na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida, esse é como morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida, esse é como morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida, esse é como morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida, esse é como morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida, esse é como morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida, esse é como morreu Cadê os meus amigos, meus camaradas, meus parceiros? Na hora que eu mais necessito deles, não acho um. Zé tá pra São Paulo, ele morreu até o rio, desapareceu. Chico, careca, já cansei de bater na casa da esquina em meio. Já é quase noite, o negão no açoa e na boca do peito vai aparecer de Deus, eu pego de cara e não posso perder que a viola vai ter. Com minha decisão, com o último tiro, gritei os espíritos de bola e o vento e o rio. Com quem possa gastar, de repente, vem de a tua vida em dor. Com sorriso nos tentes, me dizendo contente, ah, deixa isso com a gente. Do final do parado eu ganhei de um negão, e sem grana na mão, a turma me ganhou. Quando sacou o bruto, não chamei um estádio. Do final do parado eu ganhei de um negão, e sem grana na mão, a turma me ganhou. Quando sacou o bruto, eu já crio o estádio. E hoje 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 eu já crio o estádio. Música 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 O que é isso? Tô doido pro seu carinho Pra sentir aquele gosto Que você tem na maçã No rosto Que você tem na maçã No seu rosto Vinha-me devagarinho Sem fazer nenhum esforço Tô doido pro seu carinho Pra sentir aquele gosto Que você tem na maçã No rosto Que você tem na maçã No seu rosto Vem morrer Nesse beijo que eu vou te dar Por você Meu desejo aumentou E pode me matar Vem morrer Nesse beijo que eu vou te dar Por você Meu desejo aumentou E pode me matar Tô doido pro seu carinho Tô doido pro seu carinho Tô doido pro seu carinho E você tem na maçã E eu tenho na maçã No meu ex uponço E eu tenho na maçã Nessa pagância Música Música